Uma ação, oi, essa ação, se você falar mal, parece, ou bem, que a gente faz estudos, a gente traz fatos, parece que você tá falando mal, é que é nem política, não dá pra falar. O que você acha? Porque hoje a oi tá, se eu não me engano, tá um real, né? Caiu 40%? 1,01% mais pontual. A oi, vale a pena? Você acha que assim, não, hoje, cara, eu compraria ou não, de repente, e qual o preço-alvo, na sua visão? Tá, assim, nos estudos que a gente fez lá, a gente achava que oi poderia valer algo entre 3 e 3,50, então teria a possibilidade de valer 3 vezes mais, né, hoje. Eu acho assim, a gente acompanhou muito bem de perto o case, olhando pra trás, talvez havia um exagero em relação ao que realmente devia acontecer. Me estranhou um pouco o que aconteceu com a empresa, né, então olhando os fundamentos da empresa, me parecia que os fundamentos estavam andando bem, né, e o preço da ação não estava refletindo os fundamentos. Geralmente, quando isso acontece, você fala, bom, tem uma oportunidade aqui, né? Mas me surpreendeu, ainda mesmo assim, me surpreendeu muito como essas duas coisas andaram meio, é, num passeio meio aleatório, assim, sabe? Notícia boa, o mercado reagiu mal, as coisas vieram melhorando, o resultado veio melhorando, e a ação parece que não se comporta da mesma maneira. Quando isso acontece, e eu vou acompanhando, né, para e passo uma coisa e outra, quando os fundamentos estão andando a favor, e o preço da ação parece não refletir absolutamente nada, eu pelo menos paro de comprar. Então, eu comprei lá atrás, eu cheguei a comprar na crise muito bem, depois cheguei a comprar lá acima de 1,30, 1,40. Quando eu vejo que as coisas estão andando meio fora do que eu imaginava, eu não compro mais, eu espero as coisas... Deixou em quarentena. É, então assim, eu tinha uma posição que sempre foi pequena, e a minha carteira andou muito bem, e essa posição ficou ainda mais pequena, então, porque eu não comprei mais. Eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, é que... Comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, pode ser um negócio meio perigoso. Ah, concordo. De você, sabe assim, você tinha 5%, aí caiu pra 4%, porque a ação desvalorizou, aí você foi pra 5%, aí caiu pra 4%, você comprou mais. Aí você vai comprando pra baixo, assim, isso gera um prejuízo pra carteira gigantesca. Você vai aumentando o rombo, né? É, você vai aumentando o rombo. Então, assim, como as ações andaram muito diferente do que eu imaginava com os fundamentos, eu deixei de lado, tá lá, e assim, até que eu não veja que tem alguma... Um price action diferente, eu não vou fazer muita coisa. As pessoas também acham que, assim, de novo, eu acho que o portfólio bem feito também tem a ver com isso, com você avaliar que eventualmente você pode estar errado. Sim, com certeza. Então, não se afundar, né, na lama. Então, não se afundar, né, na lama.